Yeah, jovens, voltamos! Punch Club The Dark Fist, a DLC gratuita de Punch Club, jovens, e estamos aqui para jogar essa DLC incrível! E é o seguinte, para jogar a DLC você tem que criar um jogo novo, então, a história de Patifoc a gente já passou, né? Então dessa vez jogaremos a história dispensar de um lutador foda, eu vou criar um lutador, nossa, vai ser Patife Aldo, 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 mas não está dando para colocar, está no caps lock por quê? Ah, não, eu queria, pô, Patife Aldo, mas não dá para colocar espaço, Patifaldo, de José Aldo, Patifaldo, jovens, a gente pode jogar no modo difícil, né? Que todos os adversários seriam ajustados, mas não, a gente vai jogar no modo normal, porque afinal de contas, a gente quer só realmente ver a campanha. Ó, historinha é a mesma coisa, dois irmãos, amuleto, treino. O conteúdo da DLC realmente começa a aparecer a partir do sexto dia, eu acho que é isso, jovens, a partir do sexto dia, estou abrindo aqui, ó, Dark Fist is out now, né? O Dark Fist. Você precisa começar o jogo e a partir do dia seis começa o conteúdo novo, certo, jovens? Então é o seguinte, logo nesse episódio aqui a gente vai chegar até no conteúdo da DLC, né? Então a gente tem toda aquela passagem do... Alô, ainda dormindo? Levanta o sábado preguiçoso, o pai vai trabalhar, é um bom plano. Ok, Frank, eu vou. Aí, aí, deixa um jornalzinho aqui para a gente, certo? Obviamente que agora Patife Aldo, né? Uma homenagem aí ao nosso grande lutador José Aldo. É... Dessa vez vai o José Aldo, né? Porque esse estibete deu para o irlandês lá, né? Que foi muito triste. Eu devia fazer umas flexões antes. Ok, então tem tudo o que vocês já precisaram, mas vai aí uma homenagem ao nosso grande susto José Aldo. Tirei tentar fazer um personagem aí com perninhas, com canelinhas tão duras quanto... Mano, quanto titânio! Com punhos que são tão calejados que na hora que bater na cara dos inimigos ele vai rasgar. Se o cara vai sentir cada ossinho dele sendo machucado, né? A nossa primeira alimentação aqui é o quê? Duas pizzas congeladas, show! Ah, tá. Vamos lá. A gente está procurando meu jornal agora. Tem todo esse processo de aprendizado que a gente já passou, né? Só fez... Mas aí ele vai achar um trampinho, show! E a gente vai começar a construir nossa academia já. Ahn... Então, como eu falei, dá para ir de busão, vai. Vamos economizar. Aí, aí, ó. Porra, o cara parou o busão? Que porra é essa? Ahn... Claro, pode levar meu tênis também. Então ele decidiu te bater, ok. Aí a gente tem que apanhar. Oficialmente a gente tem que apanhar aqui. A gente tem um soquinho e tem um chute básico no começo, né? Nossa, como eu queria esmurrar esses caras aqui da maneira mais clássica possível. A gente tem que perder, né? O joguinho obriga a gente a apanhar desse bosta. Maluco, lixo! Morri! O maluco só meteu uma aqui, ó. PRAW! José... José... Patifaldo, né? Patifaldo já começou aí apanhando horrores. Isso é difícil me acostumar depois do patifoque. Preciso treinar mais. Aí o brotherzinho da luta vai conversar com a gente. Então vai. Sempre tive um gancho direito ótimo. Eles me chamavam de pernas no colégio. Parece meio magrelo, mas sou bem rápido. Eu acho que eu vou fazer o brother... Eu posso fazer mais esquiva. O sempre gancho direito foi o rock, né? O patifoque. Então dessa vez eles me chamavam de pernas no colégio. É, você tem pernas fortes mesmo. Ok. É muito forte o José Aldo também. É que o José Aldo é foda em tudo, né, velho? Então como ele é a nossa inspiração para esse personagem... Mas eu vou procurar direitinho... Tá, antes de qualquer... Tá, eu preciso do dia 6. Então assim, vamos dar um rush só para... Conhecer o Apu. Você conheceu o Apu? Ele tem uma loja. Será que ele nunca dorme? O Apu nunca dorme. Olha aqui, ó. Comida de gato. Falar sobre a encomenda do Mickey. E aí o Mickey me pediu para dizer que ele ainda está esperando a encomenda de carne dele. Ah, ok. Eu cuido disso. Lembrando, né, que aí o Apu está então... A gente está em outra realidade aqui, né, jovens? Essa é a real. Agora a gente vai lá até o Mickey. Vamos andando mesmo porque tá foda. A gente já conheceu ele, ok. Vamos cruzar esse subjetivo. Posso fazer de você um campeão? É um longo caminho. Você precisa dar o primeiro passo sozinho. Tem uma liga de luta madura na academia. Vá à academia do Silver. Você pode treinar lá. Se estiver descansado demais, você pode treinar em casa. Se você ficar com pouco dinheiro, fale comigo e te dou comida. Olha, eu não sabia disso. A gente fica com fome e o Mickey alimenta a gente. Eu não sabia dessa parada, não. Mas a real é que a gente vai fazer o seguinte. Eu vou acumular dinheiro e vou construir uma academia em casa, tá? Então eu vou fazer um cortezinho rápido aqui no vídeo. Vou focar no treino. Perder vários dias aí acumulando dinheiro. E aí quando eu voltar, a gente vai voltar um pouquinho mais tranquilo. Porque a academia em casa é bom. Principalmente porque a gente vai combater o crime nesta DLC. Voltamos, jovens. Demoramos, mas voltamos. Esperem aí que eu já volto. Olha aí, galera. É o seguinte. Começou a DLC. A gente chegou. E o nosso gatinho está ali. Tem uma maleta verde brilhando, jovens. Sim, é agora. Pra que será que é esta maleta? E o nosso gatinho está ali sentado no canto. A gente vai olhar o que é. Eita. Mas que engenho aqui esquisita. Parece uma TV. Eu vou tentar descobrir o que é. A mala. Você encontrou uma mala estranha. Como é que ela veio parar aqui? Aqui em sua casa. Eu não tenho a menor ideia do que seja. Estranho, jovens. Estranho. Vamos conversar aqui com o gatinho. Está bem, gatinho? Gatinho, gatinho. Está bonitinho, gatinho, bonitinho. Bonitinho, fluffinhozinho, bonitinho. Então. Ah, entendi. Mas a gente está cansado. A gente vai continuar, galera. Essa maleta estranha apareceu do nada aqui em casa, entendeu? Está tudo meio confuso ainda nesta nova DLC. Só para vocês saberem, eu trabalhei e treinei um pouco. Já me inscrevi na primeira luta da liga. Porque eu precisava fazer o jogo avançar para as coisas realmente começarem a acontecer. Aconteceu, né, jovens. Apareceu essa maleta. Estou estranhando, jovens. Mas a gente vai ver o que é daqui a pouquinho. Já estou descansado. E adivinha o que eu vou fazer agora? Comer dois. Não, um. Dois bifão. Show, moleque. Sim. Ai, meu Deus. Eu estava com saudade de falar isso. Beleza, a gente está com pouquíssimo de dinheiro. Mas está todo full. Então a gente vai lá para o trampo, né? Vai juntar uma grana. Talvez um dia de trabalho. Acho que já dê para a gente ir para treinar, né? Vamos ver. Eu estou meio triste. Um dia triste. Um bom lugar para ler um livro. O pensamento lá em você. É o seguinte. Decidi focar o meu treino em... Estâmina, né? Energia. E força, tá? Porque eu quero que os caras batam em mim. Eu defenda bem para cacete. Mas a minha tem luta já. É isso aí. É resumo da missa disso. Quero que os caras batam em mim e eu não sinta porrada. Essa é a real. A gente está focando nos treinos. Primeira coisa é treinar. Estâmina. Estâmina. Força. E agilidade acaba vindo um pouquinho por causa de alguns treinos. Depois eu vou comprar uma esteira. E vou comprar um negocinho para dar força lá para a minha academia de casa. Certo, jovens? Vamos ver até onde vai isto. The Dark Fist. Né? Se a gente vai ter que passar por tudo aquilo de Rússia de novo ou se não. Isso vai ser realmente só uma parada do conteúdo da DLC, né, jovens? Aqui, ó. Puta, pera que eu estou triste, velho. Até a primeira luta eu vou ficar miadaço para treinar. Fazer um levantamento de peso ali que eu acho que dá alguma coisa. Estou com energia e comida um pouco acima da metade ali. Eu acho que talvez dê certo. A gente vai tentar, na verdade, por outro caminho dessa vez. Eu vou tentar o caminho da tartaruga. A gente vai fazer um personagem que tenha bastante resistência, né? Então vai ser divertido. Eu acho que vai ser uma experiência bem legal aqui. Vamos para a nossa luta? Deixa ele terminar de treinar. Talvez eu ganhe mais um pontinho de força. Isso já vai me ajudar para essa treta. Ruim é que eu ainda não tenho técnicas, não tenho habilidades e tal. Então vai ser realmente um pouco complicada a nossa primeira luta. Mas é bom que o nosso personagem, querendo ou não, esteja forte e tal, para encarar o Dark Fist, né? Então, beleza. Vamos lá. Lutar! É a nossa primeira luta contra o Songbo. Ele é bem mais fraco do que eu. Vai ser bem tranquilo. Então, vamos lá. Preciso ganhar. Eita, 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 eita. Ó, entrei dois Kombi, o maneiro ali, hein, velho. Para ser agilidade, teoricamente, eu vou errar mais golpes, né? Vamos ver, vamos ver. Os caras vão esquivar muito. Isso vai ser ruim. Mas, teoria, também eu não vou cansar, né? Minha vida é bem grande. Puta vida. A primeira luta é sempre muito difícil, né, mano? Dá para perder essa primeira luta? Acho que dá, hein? Acho que eu vou perder. O cara está me batendo muito, velho. Minha estâmina não mexe, né? Isso que é legal. A hora que eu bato... Olha isso! Veja, encaixei um pouco de sete, foi... Vai na cara já, velho. Você está maluco. Vamos lá, então, hein? Eu vou continuar, né? Eu estou bem descansadão. Estou com um pouquinho a mais de vida. Ele está sofrendo. Ele está com uma skill de bloco ali. Não sei por que ele desvia tanto, né, velho? Caralho. Caralho, meu. Caralho. Vai, querida. Vai, querida. Uh, uh, uh. Eita, tomei uma na cara ali, brother. Você está maluco? Estou apanhando, estou apanhando. Estou batendo, estou batendo. Batman, a minha esperança é a energia desse cara zerar, né? Senão, eu vou apanhar. E eu começar... Ó, encaixei bem esse combo. Foi porque eu faço 38 de energia. Eu consegui fazer uma skill mesmo, não sendo o meu forte. Porque eu achei um belo chute na cara. A galera ali está ovacionando. Os dois estão tipo... It's the last punch. Bah, it's the last punch. Bah. 25 de vida. Acho que dá para ganhar, hein, mano. 21. É, eu tenho um pouquinho de status a mais de um cara. É um cara muito básico, né, que eu estou enfrentando. Isso, querendo ou não, acaba facilitando um pouco as coisas. Beleza. Deu para ganhar, deu para ganhar. Opa, desvei. Sentei o cacete nesses malucos, jovens. Isso aí, para te faltou, vencemos. Eu tenho posicionamento para desbloquear uma nova técnica. Ok. Já vou me inscrever para a próxima partida da liga. A gente vai começar a melhorar. O nosso objetivo é chegar... Na tartaruga. Cadê o estilo tartaruga? O estilo tartaruga é o estilo do meio, né? Então a gente tem que vir para o tênis decente, para o soco invertido, pernas para que te quero, soco alto, aprendiz de táticas para chegar no aprendiz de tática. Então agora você pode ver detalhes sobre técnicas de lutas. Você é bem xereta. Xereta. E soco alto. A gente já aprendeu a primeira. Ok. Próximo é o pernas para que te quero, que aí você não perde vigor. Soco invertido. E tênis decente e estilo tartaruga. Então vamos manter o foco aqui, queridos. Eu estou com 39 de dinheiro, que é uma mixariazinha. Não vale a pena treinar. Vou fazer mais um corte, trabalhar, treinar. A gente volta, porque o objetivo vai chegar logo na DLC. Então não vou fazer vocês perderem tempo, não. O telefone tocou. Acho que é só o cara me parabéns pela primeira luta e falando das lutas underground, né? Se não me engano. Opa, vi que você começou a lutar. Que maravilha. Deixei meu manual de luta na mesa. Espero que ele possa te ajudar. É o Frank. É o Frank. Beleza. A gente tem aqui toda a marida só para fazer as coisinhas. Beleza. Eu vou comer um bifão. Show. Só isso. Para a gente poder dormir e descansar. Acordar amanhã, comer e trabalhar. Vamos manter no fluxo, jovens. Galera, a gente veio falar com o meu irmão aqui, porque ele faz as lutas underground e tal. E meu irmão, né? A gente ainda não sabe que ele é o nosso irmão e tal. Porque a gente começou de novo. Então mudou toda a história. Meu Deus do céu. Toda hora pegar essa aqui é muito difícil. Então a gente pode se inscrever agora para outra luta, né? Eu seria igualzinho a você se não tivesse queimado o rosto. Ué. Então tá. Inclusive tem uma luta disponível já. A gente vai enfrentar. Na real, o que a gente vai fazer é só tirar o soco e colocar o soco alto. A gente vai manter o chute. Porque eu tenho... Olha, eu vou apanhar. Eu não devia ter vindo. Mas tudo bem. Por que a gente está aqui nessas tretas? Eu tenho menos vida que o cara, eu tenho menos energia que o cara, eu vou apanhar com certeza. Não sei se o soco alto seja muito bom, mas a tendência é realmente que eu apanhe. Eu acho que eu vou apanhar. Eu devo apanhar. Por que eu domino aqui? Para a gente conseguir já ir upando algumas skills dele sem avançar muito lá na liga oficial, né? Apesar que eu precisava realmente pelo menos chegar em quinto lugar ali na liga oficial antes de vir encarar essas lutas. Eu vou me machucar muito lutando essa bagaça aqui, né? Caceta. Ai. Tomei lá na cara. É, eu vou perder. Deixa eu ver. O que que define o meu ataque? Chute é potente, mas requer força e força. A real é essa. Eu ainda não tenho nada do caminho da tartaruga. É, eu vou apanhar, mano. Só vamos apanhar. Só vai ficar de boa. Apesar que ele tem menos energia que eu ainda, ó. Se eu der sorte ele cair no primeiro golpe... Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, mais um, mais um, mais um, mais um. Agora é difícil ele ganhar, hein, mano. Se eu der mais... Se eu derrubar ele duas vezes, três vezes, aí já era. Batifaldo, jovens. Já veio com tudo, velho. Vai, vai, vai. Derrubar ele de novo. Ele tá com dez energia. Vamos que dá, vamos que dá, vamos que dá, garoto. Vai, Batifaldo. Vai, Batifaldo. Vai, Batifaldo. A luz piscou aqui em casa. Eu não sei o que foi isso. Meu Deus, eu tô com medo. Ah, ele não caiu, mano. Ele tem que cair, velho. Ele tem que cair, velho. Ai, ai. Ai, cacete, eu mato nele. Eu vou, garoto, mais um. Mais um soquinho, vai, cacete. Outro. Derruba de novo, vamos nessa. Vamos nessa. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, e mais um soquinho na cara. Dois de vida. Só vem, queridão. Vai, Batifaldo, vai, Batifaldo. Não leva, não apanha, filha da puta. Um. Tchá. Chablau. Uh. Olha aí, ó. Estamos sendo observados pelo nosso pai, que não é o nosso pai, mas é o nosso pai, só que de outra realidade que vai matar o nosso pai. Meu Deus do céu. Quem era aquele homem com o olho vermelho? Acho que já vi ele antes. É, quando eu vi ele pela primeira vez, tive a mesma sensação. Porque era o Sorbalda. Todo mundo chama ele de homem de preto, ou olho vermelho. Ele organiza um torneio na ilha dele só com os melhores. De vez em quando ele vem aqui pra olhar novatos, mas só convida campeões. Então, terei que me tornar um campeão. Bom, vencemos a primeira luta sangrenta, né? E a gente tem novos desafios pra cumprir. Acho que o mais importante do que tudo é eu não ganhei ponto pra ida. Eu posso pegar mais uma técnica? Não. A próxima que eu vou pegar é o Pernas Pra Que Te Quero, né? Eu preciso de mais stamina pra pegar isso. Eu tô com fome, eu tô sem energia. Então, a gente vai fazer a gente vai pra casa, dormir e comer. Não, brincou até... Opa, o Frank tá ligando. O que ele veio falar? Ah, lá vem o Frank. Alô! Ei, rapaz! Check-pull a garagem com aparelhos? Se você economizar uma grana e comprar o equipamento certo, você não precisa ir tanto à academia. Isso aqui é o esquema. Então, beleza. Isso aqui é o esquema. A gente vai precisar acumular uma grana agora e comprar equipamentos para a academia, certo? Então, eu vou comer uma pizza, eu vou dormir e agora eu vou cortar porque eu vou focar no trabalho e vou construir, pegar uma esteira e um negócio de levantamento de peso aqui pra minha garagem. A gente ganha muito tempo com isso, beleza? Enquanto a gente tá esperando essa maleta fazer alguma coisa. Não, não fez nada ainda. Isso tá curioso. Talvez eu tenha que fazer alguma coisa pra ativá-la. Enfim, eu já volto. Tem luta do torneio hoje, galera. Tem luta do torneio. A gente vai lutar contra o Exor Lamacho. A gente não melhorou muita coisa, então a parada vai ser realmente isso aí pra luta. É bom que isso aqui me dá pontinho, né, jovens? Mais uma luta, vamos ver como é que tá o nosso grau aqui de bater. Eu ganhei de um cara bem mais forte que esse brother aí, né? Eu ainda não cheguei nas lutas que a gente perde, não. A gente, por enquanto, ainda é um prodígio no mundo das lutas. Mas o foda é que agora eu vou perder um pouco o foco do mundo das lutas pra acumular dinheiro, né, velho? Eu preciso realmente comprar aí a esteira e o... A esteira e o peso pra minha garagem. Ele tá me batendo horrores. Ele tá ganhando na Stamina. Eu não posso deixar isso acontecer. Ficou complicado pra mim, hein, queridos? Ele tá com menos vida, mas eu vou desmaiar. Eu vou cair, ó. Ele vai ganhar de mim que nem eu ganhei do carinha lá no torneio do Underground lá. Na luta sangrenta. Ai, encaixei. Vai, pati... Ah, fudeu. Não podia acontecer isso não, velho. Cada vez que ele me derruba, ele vai recuperar energia, ó. Eu vou apanhar. Eu tô apanhando muito, né, por causa da falta de agilidade. E ele bloqueia bem, ó. Deu ruim. Encaixei bem. Ih, já era. Bem equilibrada a luta, mas eu acho que eu vou perder por causa que eu não tenho energia pra bater no cara. Vai, 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 vai. Hum, não, 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 não. Tamo perdendo, tamo perdendo, o cara virou, o cara virou, o cara virou, o cara disparou, o cara disparou na frente. Agora já era. Ah, que porcaria, viu, mano? Eu não devia ter perdido essa luta aqui. Puta que pariu. Ai, meu Deus, vamos treinar mais! Ai, mano, voltamos pra casa. Ai, meu Deus, esse troço ficou louco, vou desligar. Ixi, mano, voltamos pra casa, a maleta tá como? O que é isso aqui? Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo aqui na mercearia. Apu, o que é que houve aqui? Olha, eu apaguei por uns 5 minutos e fui assaltado por uns bandidos usando máscaras de animais. Roubaram toda a comida de gato. Caramba, você é ruim, foi mal no estar aqui pra proteger sua loja. Mas doido é que eles roubaram toda a ração de gato e ainda deixaram umas pegadas melequentas. Eita, estranho mesmo. Vamos limpar essa bagunça. Ai, deixou umas pegadas, ó. Estranho, 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 jovens, estranho. A gente vai pra casa e vai descansar, porque está tudo muito louco mesmo. Gato. Mas o cara me roubou antes disso. Porcaria. Pior que eu estou muito sem skill pra aguentar essa treta aqui. Eu não queria treinar na academia, velho. Eu gasto muito tempo treinando na academia, tá ligado? E muito dinheiro, velho. Eu queria construir essa bagaça em casa. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que eu peguei um bandido merda. Pô, eu estava de ônibus. Mano, eu estou andando só de ônibus pra não ser assaltado, tá ligado? Estou gastando maior grana pra andar de busão. Teoria, você não devia ser assaltado. Você está indo de busão, né? Mas tudo bem. Porque o busão para, tá ligado? Então, sei lá. Onde a gente pega ônibus também, né? O beco mais horroroso das vezes. Vai ter um gambá no lixo. O jogo dá uma roubadinha pro inimiguinho, hein? Eu estou com chute novo. Eu esqueci, velho. Eu comprei um chute novo. Eu esqueci de equipar. Pô, talvez eu ganhasse se eu tivesse equipado um chute novo. Agora eu vou perder porque eu fiz burrice. Burrice! Ainda dá, hein, mano? Podia acabar esse round pra eu equipar meu chute novo. Nice, show! Ai! Um soquinho. Ah! Não me assaltou, filha da puta! Você deve ter cuidado quando estiver carregando muito dinheiro no bolso. Pois é, mano. Na próxima eu perco. Na próxima eu perco. 195, mano. Falta pouquíssimo trampo pra eu conseguir descolar isso aí. Eu estou evitando lutar. Eu estou, na real, indo pra casa. Ei, de novo! Essa mala está começando a me dar nos nervos. Vamos ver o que aconteceu. Eu estou tentando ir pra casa, descansar, comer e trabalhar pra construir academia. Ih, caralho. Vamos lá. Estou gastando a maior grana que essa polícia deve ser também. E aí, doutor? Você não parece muito bem. É, coisas da vida. Sabe como é. Hum, acho que se encheira de crime. Isso. Como você sabe? Alguém roubou o meu laser. Quem desceria tanto nível a ponto de roubar um cientista? Sei lá. Minha mãe disse que tinha uns caras usando máscaras de animais. Você chamou a polícia? Hum, eu não quero que ele saiba o que é o seu laser no porão. Faz sentido. Hum, tudo isso está começando a ficar muito suspeito. Eu vou tentar encontrar e recuperar o seu laser. Seria ótimo. O que eu não faria para ter o meu laser nos braços de novo? Leitor no braço. Ok. Então a gente vai voltar pra casa. Então a minha rotina aqui está bem como dormir, chegar, dormir, comer e trabalhar. É isso, tá ligado? Será que eu estou fazendo isso? Para comprar logo a academia, entendeu? Vamos ver se vai rolar. Vamos descansar bastante. Eu estou perdendo. Olha meus skills, mano. Eu baixei pra caramba minhas skills para construir academia em casa. Porque aí depois eu posso ter foco aqui no treino em casa, velho. É só isso. Ó, dormir. Aí a gente vai ali na geladeira comer o quê? Dois bifão show, né? Cadê? Está aqui, ó. Deixei já no grau. Eu preciso trabalhar. Eu estou com 180. Eu preciso fazer duas rotinas de trabalho aqui no negócio. Vamos ver se eu consigo. Por favor, não me assaltem. Bati nos bandidos, né? Você tem que estar com um pouco de medo. Ó, então beleza. A gente veio aqui agora. Um dia. A gente tem mais um dia de trabalho. Mais um dia de trabalho. Vai, 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 vai. A energia aguenta. Vai, dinheiro aguenta. Ai, meu Deus do céu. Continua trabalhando. Não para, não para, amigo. Não para, patófeles. Não para, garoto. Bati faldo, jovens. Beleza. É isso que eu queria já. Cheguei ali tranquilão. Comprei o banco velho com levantamento de peso. E acabou completamente o dinheiro, né? Isso é um problema meio grave porque teremos que enfrentar agora. Eu acho que até dá para ir numa pool e comprar mais um bifão show. É o que minha situação monetária me permite. Eu preciso trabalhar. A real é essa. Então, vou lá acumular um dinheirinho, juntar bifes na geladeira. E aí, foco no treino. Pegar pelo menos 7x7 de 7x7 de força, 7x7 de stamina. E é nóis, moleques. Eu já volto. Cá está a maleta brilhando de novo, jovens. Vamos ver o que está acontecendo. Agora é lá no galpão, mano. Pior que eu tenho que ir a pé porque eu estou pobre. Vamos ver o que está acontecendo. E aí, irmão, que eu não sei o que... Olha aqui, ó. A caixa quebrada e mais patinhas. Ai, que bagunça. Deixa eu adivinhar. Você foi roubar. Eu não. Mas levaram umas caixas de papelão daqui. E quem fez isso? Foi uma galera usando máscara de mais... Isso? Como é que você sabe? De uma coisa dessas. Está envolvido nessa? Não, 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 não. Jeff, não, mas olha, eu estou com essa mala. Enfim, é complicado explicar, mas eu nunca faria uma coisa dessas. Hum, bom, acho que você vai entender se eu ficar de olho em você. Parece que essa mala registra os crimes que ocorrem pela cidade. E recentemente tem ocorrido muitos crimes por aí. O que essa cidade precisa é de um herói. E esse herói sou eu. Hora de socar a cara de uns bandidos. Uh, o punho negro. Agora você é o punho negro. Você é o cara, né? Então se a gente estiver aqui na malinha show de novo, a gente vai provavelmente ver que está rolando um crime aqui, ó. No acampamento dos ciclistas. Começou a DLC. Já vamos ver o que está acontecendo. O que houve? Algo de errado? Sim, tem um cara estranho, um espilhotão na área. Usando um shortinho apertado e uma máscara ridícula. Mas sério, a gente está com uns problemas no acampamento. Alguns dos nossos cães sumiram. Foram uns caras com mácaras de animais que roubaram eles. Isso! Foi o que o Bull disse. Ele pegou um dos caras, mas ele era muito forte até para o Bull. Quantos cachorros sumiram? Bom, dois desaparecem a cada noite. A gente vai fazer uma emboscada hoje mais tarde para pegar os desgraçados com a mão na massa. A gente bem que podia contar com a ajuda de um cara fortão de máscara, hein? Eu sou o Punho Negro e eu vou ajudar vocês. Beleza, eu e o Bull vamos ficar escondidos perto daquelas caixas. Você fica aqui de olho nos cães. Você ouve barulhos e murmúrios rodearam o parque. Nossa, essas máscaras parecem bem reais. Preciso de au au. Eu sou o Punho Negro. Deixa os cachorros em... Eu vou apanhar. Eu sou o Punho Negro e eu vou levar uma surra. Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou apanhar, queridos. Eu acho que eu vou apanhar. Eu estou apanhando, já. Eu sou o Punho Negro e eu não estou pronto para essas missões. Estou dando só a chute na canela, ó. Estou deixando o cara cansadíssimo ali. Eu estou aqui... Oh, e a chute na cara. Eu sou o Punho Negro. O cara não apanha, velho. Eu dei um de dano até agora nele. Ele está perdendo energia por causa do meu chute baixo. Eu estou quebrando a perninha dele ali e tal, mas... Não está dando não, querido. Está ficando feio. É, jovens. Foca aí, querido. Não é perninha. Vamos cansar o cara, mano. Talvez se ele cair no chão... São 20 rounds, hein, velho. Então, assim, a luta só acaba quando termina. Dei dois de dano no porcão. Porcão! Caraca, eu tomei duas na cara ali que estou com... Ó, agora ele vai cair, ó. Ele vai cair, ele vai cair. Boa, garoto! Já meti um 17 porque ele caiu. Existe esperança ainda. Estou com a estâmina... Ah, mano, voltou 40 de estâmina dele na virada do round. Cacete, que injusto. Perdi. Tudo bem. Galera, é o seguinte. Vamos terminar por aqui. Eita, não deu muito certo. Parece que eu me superestimei. Na próxima a gente consegue. É, mas eu preciso me preparar um pouco melhor. Então, beleza, jovens. É o seguinte. Assim como o Demolidor, a gente vai treinar. Mas a gente também precisa manter o nosso emprego. A gente precisa bater dinheiro. É um trabalho bem difícil ser um super-herói. Eu estou com um pouco de dificuldades. Mas a gente vai... É que eu vou treinar, então. Vou pegar um nível altão. E a gente volta para o próximo episódio de The Dark Fist. O DLC do Punch Club. Eu sou o Punho Negro. Se você gostou, se você quer mais, não esquece o joinha, seu favorito. E é lógico que as visualizações também contam para que essa série continue aqui no canal. O público que decide o que a gente joga aqui, né, senhores? Então, espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por terem deixado até aqui um beijinho na bonzinha de todos vocês. Inclusive, eu já vou... Enfim, eu vou jogar. A gente se vê no próximo. A gente se vê na próxima. Valeu!